Cada som emitido pelos instrumentos auxiliam em tratamentos e acompanhamentos dos pacientes que possuem o transtorno do espectro autista. O evento foi organizado pelo Centro Acadêmico de Psicologia da PUC Goiás, com o intuito de associar o aprendizado da teoria e a prática da musicoterapia. Nós trouxemos o evento de musicoterapia justamente porque é uma área pouco conhecida, e na nossa visão deveria ser mais conhecida justamente por... Ela auxilia também no tratamento diagnóstico de indivíduos, principalmente com o espectro autista, que é o foco da nossa profissional que nós trouxemos hoje, a Kelly. A palestrante convidada atua com a estimulação musical dos autistas, e como ambas as áreas se complementam, os processos sonoros da musicoterapia melhoram a qualidade de vida das pessoas. A musicoterapia é uma ciência nova, que foi descoberta e estudada a partir da Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil chegou com força total meados dos anos 70. E aí começou ali no Rio de Janeiro, veio para a Goiânia no final dos anos 90, e tem ganhado força. Alguns dos benefícios da técnica é a diminuição do estresse, ansiedade, depressão e recuperação da memória. O tratamento envolve os sons e a música, estimulando as habilidades terapêuticas, para que essas pessoas com algum tipo de deficiência ou patologia vão melhorando. Nosso objetivo é trazer, desenvolver esse paciente com a música, com os elementos da música. Então eu trabalho muito a questão do desenvolvimento da fala, nas crianças com autismo, trabalho muito o desenvolvimento de habilidades nas crianças um pouco maiores. E nos adultos a gente tem feito um trabalho de melhora na socialização, através da música. Além dessas, outras atividades também são realizadas pelo Centro Acadêmico, que traz discussões de temas para aprimorar os conhecimentos não aprofundados pela grade curricular do curso. É importante esse conhecimento e essa consciência da existência dessa área de musicoterapia, formas de trabalhar ela em conjunto, porque é uma área que é bastante interessante e traz muito crescimento até na nossa atuação como profissional.